E agora vamos ver os principais destaques do nosso portal nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi. Fila por benefício sobe para 1,9 milhão e INSS terá novos prazos. A fila de pedidos para aposentadoria do INSS voltou a crescer com o recrudescimento da pandemia de Covid-19 desde o início do ano no país. O estoque dos benefícios previdenciários e assistenciais passou de 1,7 milhão em janeiro para 1,9 milhão em maio, um aumento de mais de 10%. Suspeito de matar a própria mãe no litoral de São Paulo fez poste após o crime. O jovem suspeito de matar a própria mãe, Márcia Lanzani, de 44 anos, foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu em Guarujá, no litoral paulista. Imagens obtidas pelo site G1 mostraram o rapaz segurando o pescoço da vítima e a agredindo com socos. Após a morte de Márcia, ele chegou a fazer uma postagem nas redes sociais lamentando a morte da mãe. Prédio Desaba, no Rio de Janeiro Um prédio residencial desabou na madrugada desta quinta-feira, dia 3, na comunidade do Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. O número de vítimas e detalhes mais completos sobre a estrutura ainda não foram confirmados oficialmente pelas autoridades locais. Segundo informações oficiais, o Corpo de Bombeiros de Jacaré-Paguá foi acionado para acompanhar o desabamento do imóvel por volta das 3 horas e 22 minutos. Entre a avenida da Aneirinha e a rua Uva, no bairro Itaiangá. Uma mulher foi encontrada viva nos escombros e informou aos bombeiros que um homem e uma criança também estavam no prédio na hora do desabamento. Três pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. No local, houve um foco de incêndio que ainda deve ser controlado conforme informações preliminares.